Mariana? 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 Ai meu Deus, acho que ela está possuindo! Ai meu Deus! Zero? Nossa, tão ruim gente. Zero? Zero? Acho que eu assustei ele. Oh Zero, tô gripada. Não tô possuída. Ah, eu tenho um remedinho bom pra isso. Eu não quero nem saber qual é. Mas enfim, Brasil! Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Aqui é o Mariana Zani. E eu o maravilhoso, sensual e delícia Zero. Uhum, é. Bom, Brasil. Ah, hoje nós vamos falar sobre séries. A gente falou no programa passado, né? É, falamos sobre Pritcher. Isso é muito legal. Isso, e a gente tem agora o segundo capítulo, que foi massa. E nós vamos falar também sobre uma série nova, a sugestão da nossa querida espectadora. Patifang, Outcast. É isso aí. Então vamos pro... Roar Série! E vamos começar falando do segundo episódio de Pritcher. Este episódio mostrou um pouco de um dos maiores vilões já criados para as histórias e quadrinhos. O Santo dos Assassinos. Nas HQs, ele é um vilão imortal. E sua origem é a seguinte. Depois de participar da Guerra Civil Americana, ele encontra o amor de sua vida e tem uma filha. Mas a sua alegria dura pouco, quando as duas morrem por causa de uma doença. Para se vingar, ele mata os homens que o impediram de comprar os medicamentos para elas. Quando a morte aparece personificada, decide mandá-lo diretamente para o inferno. De onde é expulso pelo próprio diabo, por ter um coração tão frio que chega a congelar o inferno. Depois disso, é recrutado pelo paraíso para trabalhar como o anjo da morte. Resolvendo problemas que entidades celestiais não querem se envolver. Como matar Jesse Custer. É um personagem que tem uma origem complicada dos quadrinhos. E deve sofrer algumas mudanças na adaptação para The Van. Vamos aguardar os próximos episódios de Preacher para conferir. Outra série que estreou recentemente e está fazendo muito sucesso entre os amantes do horror e suspense. É Outcast. Que é mais uma criação de Robert Kirkman. O mesmo de Walking Dead. Na história, Kyle Barnes é um homem que desde a infância vem sendo alvo de possessões demoníacas. Depois de passar por diversos traumas, ele decide descobrir a verdade sobre a maldição que lhe atormenta. Mesmo que isso signifique um possível extermínio da vida na Terra. Sem dar muitos spoilers, o que é bacana dessa série é que ela já começa arrebentando nas cenas fortes. Uma criança possuída faz coisas completamente insanas, como matar uma barata com uma cabeçada e comer o próprio dedo. Aliás, as cenas de possessão da criança, na minha opinião, é uma das melhores coisas desse primeiro episódio. Bastante impressionante. Vale a pena conferir. Muito massa essas séries, hein? Ah, eu adorei, viu? Gostei de um pouco. Nossa, eu estou curtindo muito, muito. Ai, pode vir mais, mas tem vindo mais, né? É, vamos falar sempre de séries com vocês. Sim, 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 sim. E agora nós vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa. Ah, que delícia. Diogo Tena? Não, não é Diogo Tena, top term, não. É o meu momento favorito. Vamos faturar, galera! Vamos falar do horrorstore.com.br, a sua loja de horror, que patrocina e apoia esse programa. Ah, é isso aí. Se você quiser que esse programa continue, por favor, compra, Brasil. Compra. E vamos falar hoje de uma coisa muito especial. Nós vamos falar de um lançamento exclusivo da Horror Store, que são as Horror Candles. Olha que legal. Isso, bem chique em inglês, né? Ah, que maravilha. Gente, são velas. A gente vai ter aqui do Jason, do Fred e do Michael Myers. Aqui, ó. Aqui é o trago, ó. Olha, pensa a sua casa, o seu aniversário, enfim, a sua vida com essas velas, com esses personagens. São figuras, bustos dessas figuras que nós amamos. Ó, tá muito legal, mate. Muito bem feita. Deixa eu ver. Tem um preço ótimo. Você sabe que pode parcelar na loja. E é super fácil de comprar. É só você acessar. É, eu quero fazer aniversário toda semana. Ai, não é? Então, gente, acessa e adquira a sua vela super especial, ok? As Horror Candles. E vem mais por aí, hein? Aguardem, acompanhem a loja que vai vir uma outra coleção bastante especial. É só na www.horrorstore.com.br Comprar, Brasil. Comprar. Fiquei sem fone. Aê, pessoal. E agora nós vamos para uma parte que a gente curte muito. É a agenda do horror. Vamos começar a agenda do horror falando da Mundo Estronho. Um festival que acontece em Curitiba entre os dias 30 de junho e 3 de julho. O festival é organizado pela Editora Estronho. Estivemos lá o ano passado e foi muito legal. Inclusive, você pode ver nosso programa especial sobre a mostra na primeira temporada do Horror Show. A mostra é gratuita e terá oficinas, palestras, filmes e shows. Eu recomendo. É muito bom. Mais informações em www.mundoestronho.com.br E em São Paulo vai rolar a Fast Comics. E dentro da Fast Comics, esse ano rola o primeiro festival de quadrinhas, cinema e literatura da contracultura Trash Underground, que é o Terror Fest. Que acontece nos dias 17, 18 e 19 de junho. Entre no site www.terrorfest.com.br E confira toda a programação e participe. No dia 30 de julho, em São José dos Campos, acontece o POU. Pequenos Orbes Espectrais. O primeiro festival de cinema fantástico de São José dos Campos. O festival terá uma seleção incrível de filmes e a presença de cineastas que vão bater papo com o público. Mais informações na página do Facebook do festival. Olha quanto evento bacana, hein? Olha que bacana. Vou em todos. Vou em todos, garotas. Assim que é boa. Me esperem que eu estarei em todos esses eventos. Tirem fotos, tirem selfies com o Zero. Ah, que delícia. Ah, e não esquece, se você tem alguma dica de algum evento, enfim, alguma exposição que está rolando perto de onde você está, conta pra gente. Manda por e-mail e escreve aí nos comentários, certo? Pra gente falar aqui. Porque é bom que assim a gente divulga tudo que está rolando no nosso universo. É a banda por e-mail. É. Muito bem. E é assim que acaba mais um Horror Show no Brasil. Ah, campaninha Mariana. Quem quiser falar com a gente, como faz? Ai, pode. Ou escrever aí nos comentários ou mandar um e-mail pra contato horrorshow arroba gmail ponto com ou nos seguir no Instagram também, que é horrorshow underline IG, certo? Por favor, se inscrevam no canal, por favor. Se inscrevam, se inscrevam no canal do YouTube, por favor. Até eu me inscreveria depois de todo esse negócio, né? Ai. Então acabou? Tchau. Acabou. Tchau, Zero. Zero. Não estou me sentindo muito bem. O que foi? Vai espirrar de novo? Valeu? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Acho que agora está possuída mesmo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah. Ah. Peguei ele agora.